Música Uns falam demais, outros falam de menos. Mas ninguém discorda, né? Falar é necessário. E a poesia tem se mostrado um importante canal de comunicação e expressão para meninos e meninas das escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. É a palavra que reverbera e dá vez e voz a quem recorre à arte para se colocar e ser ouvido. Quem conversa conosco sobre as potências e as possibilidades da poesia falada nas escolas é Kátia Rios, professora e gerente do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o NIAAP, e Jair Dias Augusto Júnior, psicólogo que também atua no NIAAP. Sejam muito bem-vindos ao Hashtag Eduque em Casa. Tudo bem com vocês? A poesia provoca reações, pensamentos e mexe com as emoções, né? E eu começo perguntando qual é o lugar da poesia nas escolas e como é que esse gênero pode abrir espaço para crianças e adolescentes se expressarem com liberdade. Kátia, começa você primeiro e o Jair completa depois. Pode ser? Perfeito. A poesia, ela é uma forma de expressão, mas ela guarda, e principalmente na sua modalidade falada, a verdadeira essência de projeção no mundo, né? A fala é algo que nos conecta com o outro e desde que nascemos, né? Embora nascemos sem saber exatamente a nossa língua, mas vamos constituindo e vamos nos constituindo pela fala. E essa é a verdadeira essência do processo de poder realizar a poesia. A poesia, ela traz a nossa expressão, ela evoca os nossos sentidos mais latentes e mais primordiais. Então, né? A gente sabe, né? O quanto que a poesia faz parte do espaço escolar já há muitos anos e quase desde sempre, né? Como um gênero literário, né? E hoje ela, acho que ela aumenta o seu espaço, ganha mais proporções, ela está sendo mais estudada, né? Ela está sendo mais... As pessoas estão ousando mais com a poesia no espaço escolar. Existem muitas iniciativas de muitos professores, muitos educadores que fazem esse uso. E vai sempre pensar a poesia nos três aspectos, né? Que compõem o nosso setor, né? Que é do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da assistência social, né? Onde a gente pensa o aluno cidadão e do ponto de vista psicológico, né? Ajudando o aluno a encontrar o seu lugar de fala no mundo, né? Acho que é por aí. Falhou? E a escola é um espaço fundamental para essa expressão acontecer, porque é uma instituição, é um espaço onde muitos circulam. E circulam diariamente, circulam para exercer esse lugar de sociabilização e de constituição de conhecimento. Por isso, eu acho que vale a pena a gente fazer essa conversa que a gente está fazendo aqui, para reverberar esse sentido da poesia. Pois é. Em 2020, o NIAP tinha planos de promover o Festival Islã de Poesia Falada nas Escolas, mas, infelizmente, o projeto foi adiado pela pandemia do coronavírus. Mas o trabalho não parou, não, viu? E vários alunos e professores deram vazão às suas angústias, medos, incertezas e solidão por meio da poesia. Vamos ver um exemplo? Em terra de pandemia, quem tem corona é vírus. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. É o que vem acontecendo nessa época de pandemia. É que 2020 estava bom demais para ser verdade. E agora não pode nem mais sair de casa, essa é a nossa nova realidade. Coronavírus. Situação preocupante. E se agrava ainda mais com o ser ignorante. Mas tá tudo bem. O presidente disse que tá tudo tranquilo. Pandemia mundial. Gente morrendo sem nem ter o direito ao hospital. E você acha que ainda tá tudo tranquilo? A ignorância do ser humano tá matando muito mais que o coronavírus. Mas fiquem bem. E lavem as mãos. Usem álcool em gel, mas não esqueçam sabão. Com tudo agora, inventaram a nova moda. Quarentena. Sem sair de casa, sem passeios, não é férias. Tá difícil até pra ver a morena. Mas é, temos que prevenir e fazer o máximo pra ficar em casa. Ler um livro, escrever uma poesia ou fazer um nada. Enquanto isso, vai que o presidente aprende a pôr uma máscara. Mas é, lembre-se. Não é só uma gripezinha como aquele famoso presidente daquele famoso país fala. Vamos evitar esse tipo de pensamento. Siga a quarentena aí. Por favor, fiquem em casa. Nossa, demais, né? Esse artista que a gente acabou de ouvir é o Matheus Soares, ex-aluno do EMAC Coelho Neto. E é muito emocionante ouvir o jovem soltando a voz, falando dos sentimentos com tanta fluidez. Então, vamos seguir nesse embalo. Eu quero perguntar pra vocês. Eu queria que vocês explicassem as diferenças entre poesia, poesia falada e islam. Pode ser, Jair? Vou tentar. É difícil, assim, rapidinho. Mas a gente tenta. O islam, né, hoje, é uma manifestação artística, cultural, mundial, né? Então, é algo bem contemporâneo que vem do hip-hop, resgatando a palavra, né? Resgatando a força da palavra, sem penduricalhos, sem cenários, sem figurino, né? Convocando os poetas, né? Que sempre foram marginais mesmo, né? Sempre falaram do seu tempo, né? E hoje não é diferente, né? Os poetas falam do seu tempo, falam de amor, falam da sua subjetividade, mas também falam das suas questões de identidade, né? E as questões sociais que marcam, né? A vida de todos, né? Inclusive, principalmente, da periferia, de onde vem o islam. Então, assim, a poesia tá aí, né? É ancestral na vida do homem, desde antes da escrita. A poesia falada vem da vontade natural que a gente tem, né? De reverberar, né? A palavra reverberando. E o islam é uma celebração. O islam, como manifestação artística, uma atividade lúdica, cultural, ela, como todas as outras manifestações artísticas e culturais, pode estar dentro da escola, né? E pode ser adaptada ao movimento da escola. Mas eu vejo o islam como uma festa, né? Um momento ali de culminância, onde os alunos se jogam, né? Onde os alunos competem, onde os alunos querem ser ouvidos e fazem aquele esforço para mobilizar o público. Isso já acontecia nos sarais, né? Que a gente já faz também há muito tempo. O islam traz essa pegada contemporânea de estar mais ligado às questões sociais e ter aí esse estímulo, né? Esse foco da competição, né? Que os jovens também adoram, né? Então, na escola também causa um burburinho bom, gostoso, um movimento potente, né? E a gente tem visto, né? Tem o islam interescolar já acontecendo em São Paulo há três ou quatro anos, se não me engano, né? O Hermerson Alcaut é à frente aí desse islam. E aqui no Rio, a FLUP promovendo muitos islãs. E os poetas sabem da importância da escola também, né? Então, essa coisa, rua, poesia, escola, escola, rua, poesia, periferia, isso tudo é um caldo importante, né? É, Kátia, mas é bom a gente não confundir com o concurso Poesia nas Escolas, que já existe há muito tempo na rede, né? Explica a diferença um pouquinho para os professores entenderem melhor o que o NIAP faz, que é um pouco diferente desse concurso. Pois é. A gente utilizou, né, todo esse conhecimento, todas essas diferenças para agregar essas metodologias ao nosso trabalho. Porque somos sempre convocados no apoio institucional às escolas em questões que marcam a necessidade de uma intervenção. E a nossa escolha não é uma intervenção pontual isolada. A nossa escolha é por uma intervenção que envolve a escola, que envolve a comunidade como um todo, e principalmente aquele que nos convoca para ser apoiado. Então, a gente foi fazendo, foi escolhendo um modo de ir com uma linguagem que pudesse fazer esse lugar. E a gente foi encontrando, uma vez que a gente já escolhia a conversa, o diálogo, a palavra, como algo que mobiliza, de fato, a construção de saídas possíveis para os atravessamentos que temos nas escolas. Então, a gente adotou como uma metodologia, um modo de atuar, a possibilidade de desenvolvermos espaços onde a poesia fosse um campo de dialogia das questões que emergem dentro do espaço escolar. A diferença é que a proposta pedagógica inserida nos concursos de poesia vão se dedicar um pouco mais àquele gênero textual onde aparece a possibilidade de uma escrita, a possibilidade de uma atuação da literatura, mas não especificamente com a nossa abordagem, que a nossa proposta é fazer com que os sentidos emerjam, a palavra reverbere como algo que constitui e nos ajuda a viver. Pois é. É interessante a gente falar sobre isso, porque os temas que surgem nesses poemas falados ou nas batalhas do Islã são sempre muito atuais, contundentes e necessários, como nessa poesia que a gente vê agora da professora de Educação Física Silvia Nara Pires, da Escola Municipal Vitor Hugo, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Somos um, o preto e o branco. Apesar do espanto, vivemos sempre grudados. Por que vivemos em guerra, um para cada lado, se somos um? Precisamos um do outro, como no xadrez. Uma hora é a sua, outra hora é a minha vez. Como o yin e o yang no oráculo chinês. Somos um. Nos completamos no universo e na energia vital. No sagrado e no profundo. E na vida real, todo mundo é humano. Somos um. Precisamos nos unir. Parar de nos agredir. Porque temos muito a construir nesse espaço comum. E por mais que se duvide, na expressão africana, o, bum, tu, não se divide. Ela diz, sou porque somos. Eu digo, somos apenas um. É isso aí, professora Silvia. Chega de racismo, né? Basta de violência, de raça, gênero ou religiosa. Viver é precioso, é melhor que seja em harmonia, não é mesmo? Bom, Kátia e Jair, vocês receberam mais de duas mil respostas dos estudantes da Rede Municipal de Ensino aqui do Rio nesse projeto chamado Mande Notícias de Você. Que temas foram que apareceram mais durante esse trabalho? Então, nós precisávamos adequar o nosso trabalho às condições que a pandemia nos impune ou nos impõe. Então, enviamos uma possibilidade de contato com os alunos, porque a nossa maior preocupação era mantermos unidos e vinculados a uma dialogia com os alunos, a um espaço onde eles pudessem nos acessar, acessar a escola e compreendessem que a escola não estava fechada, mas estava na sua casa, estava distante. Enfim, e eles nos responderam as nossas perguntas que versavam desde como é que você está se sentindo e o que é que você está fazendo. E essas respostas, ao tabularmos essas respostas, nós, ao encontrarmos essas respostas, descobrimos, entendemos que o que vinha era a distância da escola, um vazio, uma saudade, a importância que essa escola tinha na vida deles, também as angústias, também os medos da, 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 do contexto, mas principalmente se revelou a importância que a escola tem na vida de cada, cada estudante. É claro que nessas respostas já estava embutido a vontade de estar perto da escola, mas em todas, praticamente todas elas, esse sentido emerge, olha, a escola me faz muita falta. Sim, não foi fácil, né, esse contato, cada, cada coordenadoria, cada professor, cada escola, cada professor, cada mini equipe do, do IAPI, é, buscou diferentes maneiras de manter vivo esse contato, né, com os alunos. E apareceu sempre isso, né, sempre tudo isso, né, que não é pouca coisa, né, até o professor que o aluno mais reclamava, até dele eu estou sentindo falta, né, até da comida que às vezes eu reclamava, eu estou sentindo falta, quer dizer, só comprova aquilo que a gente já sabia, né, que o espaço escolar é um espaço vital, né, para a interação, é um espaço vital para a saúde mental da gente, dos alunos, das famílias, então, assim, é isso, né, E claro que sempre... Fala, fala, Kátia. E claro que isso nos traz um dilema enorme, né, porque há a tensão entre cuidar de si e do outro, do nosso corpo, mas que o quanto esse espaço me traz saúde, e por isso a tentativa de manter sempre, mesmo que de forma remota, um vínculo com o espaço da escola, né, a gente foi descobrindo que a escola é muito mais do que aquele espaço físico, né, e cada vez mais tem renovado as nossas criatividades para tentarmos fazer valer o quanto esse espaço vai além do físico, né, e por isso nossas tentativas agora de fazer sempre contatos diferentes, né, contatos via Zoom, via Teams, via WhatsApp, isso foi uma aprendizagem acho que bastante importante para nós. Bacana, Kátia, chegou um elogio, Fabiola Farias diz profissionais maravilhosos, concordo plenamente, Fabiola. Obrigada, Fabiola. Bom, o NIAAP também atua com os professores, né, e durante a pandemia montou um grupo de apoio online, e entre os docentes, quais foram os assuntos que surgiram, que foram mais recorrentes durante esse período de pandemia? Jair? Eu acho que, assim, né, bom, a gente enquanto equipe multidisciplinar, né, na minha coordenadoria onde eu atuo, né, na Sexta Crê, e pensando no atendimento psicossocial que a gente já realizava, né, chegaram alguns casos, né, relacionados às questões de saúde mental, que a gente já atendia, né, presencialmente, e a gente pôde, então, experimentar esse novo jeito de atender, né, que é o atendimento psicossocial online, né, onde a gente pôde ouvir famílias, onde a gente ouviu os alunos, ouvimos os diretores, e continuamos a dar as orientações, né, e o apoio que a gente costuma, costumava já dar presencialmente, né, então, as questões em saúde mental afloraram, né, mas eu não creio que foi mais do que a gente já recebia, né, no nosso dia a dia, enquanto núcleo que tem psicólogos e assistentes sociais, né. É uma coisa interessante. Fala, Kátia. Diversas questões aparecem, da mesma forma com que a gente pôde acolher o endereçamento dos alunos, a gente, ao acolher os endereçamentos dos professores, a gente percebe que todos nós estamos envolvidos e disponíveis tanto para acolher como para sermos acolhidos, né, Então, os professores apontaram o quanto eles estavam preocupados com os seus alunos, apontam o quanto esse contexto vai ressignificar a escola, aparece muito a condição do professor se perceber o quanto ele faz diferença num contexto social, né, Então, essa valorização e essa atenção que a escola assume e eu acho que isso foi o mais importante desse trabalho do grupo de apoio mútuo online é essa ressignificação, esse reposicionamento, apesar de vir todas essas angústias, todo o medo que se tem, há também uma palavra muito forte do quanto a minha posição, minha profissionalidade, a condição do professor nessa sociedade faz diferença e pode, com certeza, trazer novos significados e sentidos para a própria escola na sociedade. É, eu acho que um grande desafio para esses professores e também para os alunos, né, foi utilizar as ferramentas virtuais, as reuniões virtuais, os celulares, para poder manter esse contato, tanto dos professores com seus alunos e vice-versa. Como é que isso foi trabalhado no NIAAP? Foi um desafio também para a equipe do NIAAP se adequar a esses novos tempos pandêmicos, Kátia? Foi. E eu, não só um desafio, mas uma grande aprendizagem. A gente conseguiu, acho que também, ter força, ânimo, a gente tem um fator que é de colaboração, entre nós, temos uma equipe e eu acho que foi esse valor que fez com que a gente hoje já tenha certeza de que essas outras formas de atuação vão fazer com que nós, como equipe, tenhamos, inclusive, uma atuação e uma ampliação de trabalho maior, porque, embora a nossa atuação seja de apoio direcionado à escola, a gente também vai descobrindo que outras formas de atuar foram acontecendo a partir da possibilidade desse meio online e meio remoto. Hoje, uma equipe interdisciplinar para nós também vai atuar de forma híbrida. bacana. Bom, eu quero mostrar agora mais uma poesia falada pela professora Débora Machado Restum. Ela dá aulas de artes cênicas na Escola Municipal Francis Reim, também na Zona Oeste do Rio. Vamos ver? Sonhava em libertar o mundo e, por muito tempo, seguia desconhecendo que era preciso libertar a si mesma. Não é fácil olhar para si. Não é fácil percorrer caminhos escuros que precisam do sol da manhã e da brisa da tarde. Não é fácil parar na aceleração e encontrar o seu ritmo no risco de perder o que nunca se teve. Porque nada se tem, tudo se é. No equilíbrio do fluxo de entradas e saídas, de descobertas e aprendizagens, de mitos e ritos no vórtice da vida. É ela que chama para o renascer da alma. É ela que encerra e abona todos os atravessamentos e afetos. É ela que vibra na comunidade dos que criam um novo dia. É pela perspectiva do novo que o corpo se torna palco do mundo. Palco nas correntezas do mar que banha dores e cicatrizes. Que reinventa a poesia na precisão de envolver-se com a intimidade de si. É pelos caminhos de si que se chega ao outro. É fazendo as pazes com a menina que se liberta a mulher. É no resgate do tempo que nasce a artista. É pelo exercício da artesã que se chama ser. O horizonte nunca irrompeu ao longe. Ele aponta aqui dentro, no interno, que reaprende a viver. O nome desse texto da professora é Liberdade. A gente que é mulher entende muito disso. A gente está chegando ao final do programa e eu queria que vocês explicassem agora como é que as escolas interessadas em fazer esse contato com o trabalho do NIAAP ou ampliar esse trabalho com poesia podem acessar vocês. Kátia? Pois é. Lembrando sempre que esse é um dos trabalhos que a gente desenvolve e, claro, quando a escola tem a necessidade ou tem interesse em uma equipe para apoiar suas questões, é importante encaminhar à coordenadoria regional o seu interesse, a sua proposta ou a sua necessidade para que a equipe regional possa acessar esse interesse, essa necessidade de escrita para a gente poder organizar o melhor modo ou diferentes modos de acolher a necessidade, porque nessa direção está o princípio primordial do trabalho, que é apoiar a escola. Jair, quer complementar? Ele não está mais aqui, perto. Ih, Jair saiu do ar, Jair caiu, volta já já. Kátia, a poesia foi um dos instrumentos que o NIAP acessou para poder trabalhar com os alunos. Que outras ferramentas, que outras ações, que outros projetos o NIAP desenvolve com as escolas? Então, outros projetos são desenvolvidos a partir de história oral, é um projeto bastante importante para a gente e vocês veem que através da, é a nossa fala, está sempre posicionado num caminho de uma oralidade, de uma expressão, de colocar seus sentidos e significados em jogo. Para nós, importantíssimo a potência da palavra, a potência de dialogar e construir em conjunto dialogia, trabalho colaborativo, participativo, são os grandes princípios do trabalho. Então, a gente não faz para a escola, faz com a escola, a gente não fala o que não está previsto na sua necessidade, no interesse da escola. Ok? Puxando a brasa para a poesia, vou fazer uma pergunta para você, Jair, puxando a brasa um pouco para a poesia, porque a gente vê que quando a criança é estimulada a falar, ou por meio de um discurso mesmo falado, ou com poesia rimada, ou no slam, que é uma batalha, isso faz com que você também estimule a leitura nessa criança, ela fica mais, sabe se expressar melhor, que benefícios indiretos a gente pode dizer que esse trabalho de poesia falada traz também nesse desenvolvimento da oratória das crianças? Então, é fundamental, o que a gente observa é que o fato de a gente buscar os poetas da escola e o aluno se descobrir poeta, ser estimulado a escrever e trocar e conversar com o coleguinha sobre aquilo que ele está escrevendo, sobre aquilo que ele está lendo, que é a perspectiva dialógica de ensino, da leitura e da escrita na escola, isso é de extrema potência e acaba tendo um efeito terapêutico também, sem precisar ser chamado de terapêutico. Escola é lugar de troca e a poesia ajuda nessa troca, não é o único instrumento, mas é um que a gente percebe que por ter a palavra como base reverbera, faz o sujeito reverberar, faz o sujeito querer suar e ressoar, então é fundamental. Na pergunta que você fez para a Kátia, eu sempre falo para os profissionais da escola ousarem, não esperarem muita dica não, vão lá, experimentem, a poesia é muito plástica, são muitas as formas de se trabalhar com a poesia, mas buscar os poetas que já existem dentro da escola e os que existem pertinho da escola ajudam muito também. Alguns os poetas, os alunos me perguntam onde vivem os poetas, eu tenho certeza que na sua rua tem um, você tem que catar ele, você tem que conversar com ele, ele vai adorar saber que você está escrevendo, ele vai querer ouvir o que você está escrevendo, ele vai querer mostrar os textos dele para você, isso gente, é vida, aquilo que tem de mais terapêutico na vida, que é a troca com o outro. Cátia e Jair, palavrinhas finais para encerrar, qual o recado? A troca com o outro é fundamental e o que mais o setor, o NEAP, o PROINAP, que é um programa que o setor organiza, deseja, é fazer reverberar essa troca, uma troca que constrói, uma troca que colabora nos projetos da escola e atende o primordial que a escola precisa oferecer, que é a proteção e construção de conhecimento com crianças e adolescentes. Para nós, esse é o grande desejo do trabalho, é o grande interesse que a gente tem e de ser potente para a escola naquilo que a escola já é, já tem de grande potência, que é essa reunião e que é esse espaço de troca. Cátia e Jair, foi um prazer receber vocês aqui no Hashtag Educa em Casa, especialmente para falar sobre poesia e sobre abrir espaço para as nossas crianças e jovens soltarem a voz e se fazerem ouvir por todos nós, viu? Obrigada mesmo. E também obrigada a você que nos acompanhou até agora. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.